Dependendo da necessidade, é possível imprimir a imagem no campo de trabalho, com o botão direito do mouse e guia modelo para chamar comando de menu pop-up e ativar a impressão. Na caixa de diálogo a partir da lista drop-down para selecionar a impressora e ativar o comando, pressione o botão OK. Se você deseja imprimir vários tipos de folha de guia para repetir o procedimento de impressão, em imprimir todo o conteúdo da janela de exibição layout será exibida. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.